Agora são 8 horas e 14 minutos, estamos chegando a mais uma comunidade aqui na beira dessa estrada Mais um povoado Bom dia dona Como que é o nome desse povoado? Ah esse aqui que é o sabonete né? Ah tá beleza, obrigado tá Ah esse que é o famoso sabonete A minha mãe conhece essas comunidades pra cá Eu vou mais um pouquinho na frente e depois eu volto E aqui é o final da comunidade Então vamos voltar e pegar a rota certa do GPS Bora lá A rota certa é pra cá Pra nós ir até a traqueira A direita na rua E depois curva suave a esquerda na rua nova Curva suave a esquerda na rua nova E até é gada no meio da A estrada Tá no meio cara Olha os filhotinhos, os bezerros Olha os filhotinhos, os bezerros deixa eu passar a caba é novo esse sistema de colocar o gado nos carros aqui é o famoso curral e aí 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 e esse ponto aqui da estrada já tá me dentro tá passando por dentro de um pasto e aí e aí aqui e aí 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 o animal não passa porque ele fica com medo de engatar o pé e aí 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 Certo, tá ficando cada vez piorou E aqui agora tem uma, uma água, se não vamos molhar meu pé aqui nessa bicha, bora ver Achei, pra passar até a fundo Deu pra passar Achei 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 Para de escaçar um pouquinho, comeu uma manga Agora são oito e quarenta e três Achei 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 Bixe Rapaz falou que tem um tal de maribonga e um tal de surrão Que o bicho ele é bravo Termina a manga aqui praho, vou pegar o veículo pegar uma taca de maribona não é bom não que vai ter que abrir essa porteira o que vai ter que abrir Pobre aí, bicho. Que é pro gado não sai. Bora lá. Deixa eu ligar pelo GPS novo. Deixa eu ligar pelo GPS novo. Deixa eu ligar pelo GPS novo. A estrada que ela tá passando por dentro das fazendas. Olha aqui a outra porteira. Acabatão. Corta aí um boi. Ó, a estrada. A estrada segue pra direita, mas aqui fala que eu tenho que entrar, aliás, a estrada segue pra frente. Mas diz que eu tenho que entrar pra esquerda. Será que tem estrada pra cá? Não, pra lá não tem estrada. O GPS tá começando a ficar meio doido. Vai pra cá. Aqui a estrada vai pra esquerda e pra direita. O GPS tá mandando pra direita, por isso que ele saiu aqui da roda. O GPS tá mandando pra direita. O GPS tá mandando pra direita. O GPS tá mandando pra direita. Valeu. 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 Ah, porque a estrada era por baixo, ó. Esse aqui foi um desvio que fizeram. Por isso que o GPS tá dando lá por baixo. Hum, vai pra lá, bicho. Pensei que ele vira pra cima de mim. A estrada era por baixo e fizeram um desvio aqui por cima. Pra desviar dos atoleiros aí embaixo. E mais outra comunidade. Olha, a rua era pra sair aqui, ó. Só que pra ir, o trecho é lagado. Por isso que fizeram aquele desvio por cima. E aqui mais uma comunidade. Bom dia. Como que é o nome dessa comunidade? Tem um lugar aqui? É. Ah, que que é a garrota, né? Ah, tá, beleza. Tá bom. Obrigado, tá. Valeu. Aqui que é a garrota. E os borros ficam passeando na rua. Aqui já tem calçamento já. Então estamos passando pela mais uma comunidade. Agora pela garrota. E a rua aqui é feita de paralelepípedo. É o calçamento de pedra. Apolo de pedra. Certo é e que a paga? Tem uma marcha em casa. No. Se não. Termine. Tem uma marcha. Tem um lugar. Tem uma marcha. Tem uma marcha. Tem uma marcha. Tem uma fãzinha cortando aqui o estado do Maranhão, passando agora pela garrota O pessoal fica só de boa na área, só curtindo Aqui já tem um carrinho Então essa estrada daqui pra lá deve ser melhor Tem um trecho ruim e um trecho melhor Aqui já é estrada mesmo, porque ali aquele trecho que não tava rodando ali era... Tava rodando dentro das fazendas Esse trecho que já é lagado, fizeram a terra pra aumentar a estrada E olha os boi Tem uma pontezinha improvisada É, pra cá a estrada deu uma melhorada Agora deve tá perto, que até aqui já rodei 45km Aqui tá marcando 6km agora em cima Então deve tá correto Agora já são 9h52 50km até aqui Vamos chegando a mais uma comunidade Mais um povoado aqui no Maranhão 200 metros Mire à esquerda para permanecer na rua principal Mire à esquerda para permanecer na rua principal E aí O que a rua segue para a direita Mas o GPS manda nós ir para a esquerda Perguntar pro rapaz aqui Bom dia Como que é o nome dessa comunidade? Calubi Calubi né? Tem essa estrada para a direita Tem essa estrada para a direita Vamos continuar na esquerda Então esse é o Calubi Mais uma comunidade aqui no Maranhão Calubi né? Corynou Calubi Calubier Calubim agora já são 940 55 quilômetros já o GPS está indicando que é aqui próximo então aqui já é a comunidade traqueira é aqui a casa da mulher acertei depois a gente volta aí pessoal e é isso aí meus amigos agora são 1 hora e 10 minutos essa aqui é a casa da minha prima aqui na comunidade traqueira aqui de lá tem uma igrejinha o restante da comunidade está para lá vamos conhecer amanhã quando eu sair daqui aqui por trás aqui é uma solta lá atrás daqueles pés de manga tem bastante aquelas curiquinhas lá elas ficam comendo essas manga e aqui de lá tem uma escola a escolinha aqui da comunidade os alunos já estão começando a chegar para estudar aí no período da tarde também esse pé de áudio fica bastante aquelas curiquinhas olha ali já vem uma aluna também e é isso já almocei já tomei o banho agora é só descansar para amanhã a gente continuar o restante da viagem até agora eu passei a viagem de volta até Barra do Corno e olha aí pessoal onde eu coloquei a moto eu já armei aqui a rede até descansei um pouco e aquela ali é a minha prima a Maria que a gente só se conhecia por é por mensagem né pelo Whatsapp né e agora eu tive o prazer de conhecê-la aqui e esse caso aqui ó esse aqui é o Diogo e aí Diogo o Diogo é neto neto e filho da minha prima né porque é ela que cuida e aí tudo beleza tudo tu estuda tudo qual a série tu tá fazendo quinto quinto ano é isso aí tem que estudar que é pra dar orgulho pra tua mãe não é isso e aí agora tu vai curtir os vídeos no YouTube olha pra cá abaixo olha pra ela tá dá um alô pra galera aí aí galera tu tem facebook, instagram não né tenho tem qual é o teu facebook eu só tenho o instagram eu só falo o instagram pra as gatinhas te seguir aí não é o meu instagram não é isso nem não tu não lembra esse cara vai mole olha aí pessoal nós já descobriu o o instagram dele é alexandre diogo 746 né é é isso aí se alguém quiser seguir aí o como é que é o teu nome é o Diogo o Diogo e esse ali é o Matheus e aí Matheus tu estuda? estuda qual é a série que tu faz? quinto quinto ano aí tu já namora mas rapaz até mole vai ter que estudar que é pra dar pra dar orgulho pro pai e pra mãe não é isso é é isso aí dá um alô e aí e aí galera do YouTube e aí galera do YouTube tudo jóia é isso aí falou Matheus agora pessoal são uma hora e cinquenta minutos ó pra lá tem chuva pra lá ó tá fechado pra chuva agora pra lá ó tá um pau d'água moço e o vento tá vindo de lá pra cá ó eu acredito que daqui uns uma meia hora já vai tá chovendo aqui e aí pra pregar sexta da manhã aí tá só o ouro e aí então pessoal ainda bem que a chuva passou passou tudo pra lá ó ainda bem que não choveu forte porque essa estrada aqui quando quando mole eu acredito que até quatro por quatro tem dificuldade de passar por ela ó pra lá tá limpo e a chuva passou toda pra lá e é isso pessoal vamos encerrar o vídeo de hoje por aqui mas amanhã 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 tem mais amanhã tem um trecho daqui do da traqueira até Barra do Cordo então é isso pessoal por hoje é só forte abraço a todos e até amanhã e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma